E a disputa semifinal, abre a forceira, vai embora, vai no boi, que as peixas vão até logo do Paulo Miranda, rodou na mão dele pra ser campeão de novo, grita pra ele, Pedro Napolo! Grita pra ele! Ele vai embora, tá na contramão, vai lá um soco, ele bateu na forceira do preso, acompanhou, tá legal, vem posicionado, Vai instalecer o barato, vai formar! Vem pisar! Vem pisar! Abriu, abriu o bandeja, vou embora do bem do boi, caroto, isso vem passanel, em cima da mão, puxou o boi, já deu o grito do povo, já deu o grito do povo, ajuda ele, isso caroto, come lá! Vem pisar! Olha o rio da tensão que eu vou te dar para ver como é que o aniversário vai parar, vai parar Lanta em cima do pedido, Paulo Emílio, o brilhante do Paulo Emílio E tem a cara Olha o rio da tensão que eu vou te dar para ver como é que o aniversário vai parar, vai parar Olha o garoto sensacional do show, eu estou pulado lá